Não é novidade pra ninguém que os melhores emotes são os emotes especiais. Emotes que tem habilidades, por exemplo, virar uma bola, jogar banana, jogar uma maleta, te dar uma rasteira e principalmente o mais temível de todos, te dar um soco. Os emotes, galera, eles são, mano, uma coisa essencial, você precisa ter pra você conseguir bater de frente com os caras. Porque, mano, essa é a verdade universal do Istanbul Geist. Se você não tem nenhum tipo de emotes especial, mano, vai ser muito, mas muito difícil você conseguir bater de frente com os caras que tem. Porque os emotes especiais são uma habilidade tremendamente OP. E aí, pensando nisso tudo, eu falei, cara, tem pessoas que até hoje não tem os emotes especiais e são pessoas que jogam anos. Se você for iniciante, é super normal você não ter nenhum no começo, tá bom? E, por conta disso, eu criei uma conta secundária pra conseguir pegar todos os emotes e mostrar pra vocês que tem como pegar totalmente de graça, tá bom? Então, se você já tá gostando da ideia, já deixa o like aí. Se você for novo, se inscreve também e ativa as notificações. E nesse vídeo, obviamente, você vai aprender várias formas diferentes pra você tá conseguindo aí ganhar o soco, a rasteira, a bola, a banana ou a maleta, qualquer um que você quiser, meu amigo. Ah, e tudo isso de graça, porque no Istanbul Guys tem duas formas de você conseguir os emotes. De graça e pagando. E as formas que eu vou te mostrar aqui são todas de graça. É, 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 meu compadre. Então, sinta-se privilegiado de você ter caído nesse vídeo, porque não é todo mundo que vai ter acesso a esses emotes totalmente de graça. Desde já, já esclarei algumas dúvidas. Lucas, isso daí dá banimento? Esses métodos? Não. Lucas, eu sou criança, eu posso ganhar mesmo assim? Sim, cara. Então, pode ficar tranquilo, você não vai ter nenhum problema. Eu estou liberando os novos emotes usando esses métodos. E olha que eu sou menor de idade, e além de eu ser menor de idade, eu não tô levando banimento. Isso não dá banimento, galera. Podem ficar tranquilos, tá bom? Bora pro vídeo. Para o floresteiro, esse vídeo, eu esqueci de falar, esse vídeo é especialmente para você que é iniciante no Istanbul Guys. Mas se você não for, não tem problema, ele também serve, tá bom? Como eu estava dizendo, olha só, o primeiro método... Olha a bundinha doitezinha, ó. O primeiro método, mano, para você estar conseguindo aí pegar os emotes especiais de graça, é você indo aqui no torneio, meu parceiro. No torneio, você pode estar juntando a quantidade suficientemente de gemas para você estar comprando no Istanbul Pass. Com o Istanbul Pass, você conseguir aqui as... Nossa, 4 dias! Agora que eu vi, é só 4 dias que vai durar. Eu tenho que fazer isso hoje, mano. Bom, como eu estava falando para vocês, é você juntar a quantidade de gemas suficiente para você estar conseguindo só com o torneio. Como assim, Lucas? Olha só, rapaziada. Eu consegui o emote da bola juntando gemas, entendeu? Então, eu aconselho você a fazer o mesmo. Olha só, outra coisa. Se você não for bom, se por acaso você não for bom, tipo... Ah, Lucas, eu só perco nesse torneio véio aí. Não tem problema, cara. Vamos agora para o segundo método, tá bom? E bom, cara. O segundo método, ele também é muito simples, muito rápido e muito eficaz. Você vai ter que entrar aqui na loja do Istanbul Guys. Arrasta, 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 arrasta lá para o final. E nós temos essa parte aqui, ó. Ganha gemas grátis. Conclui uma oferta para ganhar gemas. Tá vendo? É uma própria função que tem dentro do Istanbul Guys que você precisa fazer o quê? Vamos clicar aqui, que aí eu vou explicando para vocês. Você vai jogar outros jogos e, em troca disso, o Istanbul Guys vai te dar gemas aqui dentro. Entendeu? É basicamente isso que você vai fazer. Entendeu? Só que os que mais pagam gemas, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Você vai ter que dedicar muito tempo, mano. Vai conseguir, tipo, muito tempo mesmo, cara. É muito tempo mesmo que você não tem nem noção. Tem que jogar, mano. Tem que jogar por muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Mas não é uma coisa impossível, tá, galera? Não é impossível. Mas, mano, é bem difícil, cara. Eu vou falar para você. Eu vou ver aqui, ó. Eu vou ver de começar esse daqui. Se eu ver que demora, tipo, ah, muito tempo para conseguir, pelo menos aí, o mínimo, aí eu paro. Mas se eu ver que vale a pena, eu acho que vale a pena, mano. Vou ver. Porque eu vou ganhar 9 mil gemas, galera. Então, tipo assim, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena você fazer isso. E, ó, vamos começar aqui. Tem que coletar 500 mil moedas, ele falou ali, ó. Será que tem... Mano, será que é muito 500 mil moedas? Deixa eu ver. Ah, não. É um milhão, na verdade. Um milhão de coins. Caraca. Eu acho que é bem difícil, hein, rapaziada. Eu vou dar uma analisada, mas eu acho que é bem difícil. Você tem que olhar, ó. Você tem que escolher algum que seja fácil. Por exemplo, vai ter uns que é bem mais fácil que outros. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui você só precisa... Escolha todos os jogos que você gosta. Você só precisa escolher os jogos dentro do próprio jogo. E jogar por 35 minutos. Entendeu? Tem alguns que é mais simples. Eu aconselho você analisar aqui, ó. E escolher um a um. Entendeu? Olha aqui um por um e escolhe. Tipo, ah, esse daqui é chato. Aí você não faz. Ah, esse daqui é legal. Pode ser que tenha até algum jogo que você já tenha no seu celular. Entendeu? E aí você vai jogar e vai ganhar gemas. Entendeu? Mano, é muito simples, galera. Ó, tem um monte de jogo. Olha o tanto de jogo que tem. É que os que mais pagam gemas geralmente ficam lá em cima. Entendeu? Deixa eu ver se eu comecei em algum aqui. Web. É, não comecei não. Mas... Bom, esse daqui é o segundo método. E esse segundo método não precisa de habilidade. Você só precisa ter paciência mesmo pra ficar um tempinho jogando esses jogos. Entendeu? Muito simples. Bora agora para o terceiro método. Bom, galera. O terceiro método pra você estar conseguindo os emotes são participando de sorteios. Olha só. Existem dois tipos de sorteios aqui na comunidade do StumbleGuys. Os sorteios que o próprio youtuber faz o sorteio. Entende? E também tem um sorteio que, em especial, o... Não o youtuber. O IceCopley tem parceria com os youtubers. Com alguns, né? Não são todos. Tipo, eu mesmo não tenho. Mas aí, ela tem parceria com alguns youtubers. E aí, com esses youtubers, o que que ela faz? Ela pega e dá gemas. Já teve vários casos aí. O Apelão já fez sorteio. O Ninja. Vários outros youtubers aí fizeram sorteio de gemas. Entendeu, galera? Então, você tem que ficar ligado que eles sempre avisam, mano. Eu sempre aviso e eles fazem no canal dele. Outra forma também. Que pouca... Mano, essa daqui poucas pessoas conhecem. É, galera. Lá no Discord do StumbleGuys. No Discord oficial do StumbleGuys. Lá, mano. Toda semana. Toda semana. Não todo dia. Mas toda semana tem sorteio de gemas, cara. Como que funciona lá, Lucas? O sorteio de gemas lá? É muito simples, mano. Você só precisa pegar e clicar no botão. Tipo, eles lançam o sorteio. Você clica no botão lá que tá no chat. Clica no botão. Pronto. Você já tá participando. Se você ganhar, aí você ganha as gemas. Entendeu? Eu já participei várias vezes. E até agora eu nunca ganhei. Mas, mano. Tem que participar. Uma hora ou outra você ganha. Não é mesmo? E outra forma de conseguir. É que eu fazia muito, galera. Eu fazia muito aqui. Quem é inscrito antigo, lembra. Mano. Quando as gemas custavam 3 reais. Pelo site. Você podia me mandar o seu nick. O seu nome lá no StumbleGuys. E eu mandava as gemas pra você. Só pelo nick. Pelo site. E isso, nessa época aí, custava 3 reais. Entendeu? Hoje não mais. Hoje não tá custando mais 3. Tá custando 10. E aí. Eu parei de fazer sorteio. Mas não fui só por causa disso. Pelo valor. Mas o valor, querendo ou não, acabou influenciando. Tá? Mas eu vou voltar. Tá, galera? Eu vou voltar. Não em todos os vídeos. Com toda frequência. Mas olha só. Eu vou dar um spoilerzinho pra você. Não conta pra ninguém. Ó. Ó. É só eu e você. Você que tá me assistindo até aqui. Olha só. Spoilerzinho. Quando chegar o novo emote. Tá me escutando? Quando chegar o novo emote de ficar invisível. Eu vou sortear dois dele, galera. Dois. Dois. Eu vou sortear dois pra vocês. E aí, mano. É muito simples. Como que vai funcionar, Lucas? Vai ser assim, ó. Você vai pegar. E eu tô pensando aqui se eu faço em live. Ou se eu não faço em live. Tá bom? Então já comenta. Você quer o sorteio em live ou em vídeo? Em vídeo, como que eu faço? Eu pego. O em vídeo, como que funciona? Em vídeo, eu pego e faço o quê? Eu peço pra você comentar o seu nick. Quando você comenta o seu nick, eu vou sortear lá nos comentários. O ganhador, eu pego o nick dele. Mando as gemas pra ele. Mando 1.200 gemas pra ele pelo site do Istanbul Guys. Entendeu? E aí vai chegar lá 1.200 gemas na sua conta. E aí, quando chegar, o que que vai acontecer, meu parceiro? O que que vai acontecer? Fala comigo. Fala comigo. Que você vai poder comprar o novo emote. Entendeu? Vai comprar o Istanbul Pass e aí você vai tá ganhando o novo emote. Entende? Então, assim que o novo emote chegar. Ele vai... Ó, dá pra gente ter uma ideia de quando ele vai chegar, ó. Aí, ó. Ele vai chegar, provavelmente, rapaziada. No novo Istanbul Pass, tá? Então, daqui 5 dias. Hoje é domingo. Lá pra... Ter... Não. Terça não. Lá pra quarta, quinta ou sexta, por aí. Vai chegar o novo Istanbul Pass. E aí eu vou fazer um sorteio. Tá bom? Mas eu acho que vai ser em vídeo, tá, galera? Não vai ser em live, não. Mas comenta aí se você quer em vídeo ou em live. Tá bom? E agora, vamos para o quarto e o último método. Que, na minha opinião, é o melhor de todos, mano. É o melhor método de todos que tem aqui, cara. Que já pode existir aqui dentro desse Tumblr. Dentro não, né? Por fora. Mas vamos lá. Na descrição desse vídeo, olha só o que eu tô deixando pra você. Tô deixando esse link aqui, meu parceiro. Você vai clicar nele e olha só. Você vai cair. Pronto. Você caiu aqui na Play Store. Lembrando, se você tiver num iPhone, não vai dar pra você ganhar, cara. Infelizmente, não tem como. Mas se você tá no Android, no Samsung, Motorola ou qualquer outro celular, no Xiaomi, tanto faz. Dá pra você conseguir. Beleza? Bom, depois que você baixar esse aplicativo, você vai abrir ele, vai escolher uma conta do seu celular pra você fazer o login. Depois que você fez o login, maravilha. Olha só. Como que funciona? No caso aqui, ó. Você vai começar com 500 moedas, tá? 500 moedinhas que eu deixei pra você. Se você, obviamente, tiver começado pelo meu link. Tá bom? Se você clicar pelo meu link, você começa com 500 moedas. Se você ir na Play Store e pesquisar a PixPerm, você vai começar zerado, tá bom? Então, vai pelo link. Ah, Lucas, mas eu não consegui pelo link. Vou pesquisar a Play Store. Tudo bem. Mas assim que você baixar, você clica no presentinho que vai tá aqui em cima, ó. Do lado daquele cartãozinho. Tá vendo que tem um botão verde ali em cima? Aí ali tem um cartãozinho. Do lado esquerdo desse cartãozinho vai ter um presentinho. Clica no presentinho e coloca esse código aqui, meu parceiro. Olha só. X-O-A-6-Z-V-W. Por que tem que colocar esse código? Pra você ganhar 500 moedas, meu compadre. E essas moedas aqui, você vai tá conseguindo transformar em gemas lá no Istanbul Guys. Tá? Olha só, galera. Como vocês podem ver aqui, mano, como que funciona esse aplicativo. Você vai ganhar moedas fazendo tarefas. E aí, com essas moedas, você vai tá conseguindo transformar em gemas lá no Istanbul Guys. Entendeu? É muito simples, mano. É só isso que você precisa fazer. Ó, você pode ganhar respondendo pesquisa. Você pode ganhar jogando. Você pode ganhar roletando, ó. Tem uma... Clica aqui em girar agora, ó. Ó. E aí, você vai pegando as moedas aqui. É que é bem difícil, mano. Cair 9,9. Geralmente, cai 1, cai 2. Mas 9,9 é bem difícil de cair. E assim você vai conseguindo, galera. Ó. Mano, a dica que eu passo, a melhor dica que eu passo pra ti é você ganhar o máximo de moedas possíveis, ó. Assistindo vídeo, fazendo... Mano, a melhor, galera. A melhor é isso daqui, ó. Vou passar a dica pra você aqui, ó. A de Gate. Olha só. Aí você ganha as moedas aqui fazendo essas tarefas de jogo aqui, ó. E aí, quando você... Mano, olha isso daqui. Tá pagando 50 mil moedas, galera. Dá muitas gemas lá no Istanbul Guys, mano. Muita. Olha isso daqui. 138. Caraca, mano. Ó. Vai fazendo essas tarefas aqui, mano. E você vai ganhando muitas moedas. Depois que você ganhar muitas moedas, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse botão de resgatar no presentinho ali. E aí você vai estar conseguindo transformar essas moedas em gemas grátis lá no Istanbul Guys. E com essas gemas você consegue comprar os emotes. Tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que eu te ajude. Se ficou alguma dúvida, pode comentar. Não tem problema nenhum. É normal ficar com dúvidas. Pode comentar que eu estarei te ajudando. Beleza? É nóis, meu parceiro. Tamo junto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você for novo também. É nóis.